Vamos fazer um breve comunicado, começando por dizer que desde o início da semana, o Brasil e os brasileiros vêm sofrendo com a paralisação de caminhoneiros. Ainda no domingo, começamos a tomar providências para atender às suas demandas. E ontem, como todos sabem, chegamos a um acordo com as lideranças nacionais representativas dos caminhoneiros. Eles pediram uma redução no preço do óleo diesel. A União irá ressarcir a Petrobras para garantir a redução de 10% no preço final do diesel. Pediram estabilidade no preço. Nós acordamos estabilidade no preço do óleo diesel a cada 30 dias para garantir a chamada e demandada previsibilidade dos custos dos caminhoneiros. Eles pediram a eliminação da CID no preço do óleo diesel. O governo firmou um acordo com o Congresso para zerar a CID. Eles pediram a garantia do transporte de parte das cargas da Conab. E nós asseguramos o encaminhamento ao Congresso Nacional de uma medida provisória que dê aos autônomos 30% das cargas da Conab. Nesse diálogo, contamos, naturalmente, com o apoio decidido do Congresso Nacional. Para resumir, atendemos 12 reivindicações, mais ou menos, prioritárias dos caminhoneiros que se comprometeram a encerrar a paralisação imediatamente. Esse foi o compromisso conjunto. Esse deveria ter sido o resultado do diálogo. Muitos caminhoneiros, aliás, estão fazendo sua parte. Mas, infelizmente, uma minoria radical tem bloqueado estradas e impedido que muitos caminhoneiros levem adiante o seu desejo de atender à população e fazer o seu trabalho. Eu quero anunciar, portanto, que, de imediato, desabastecimento, vamos implantar o plano de segurança para superar os graves efeitos do desabastecimento causado por essa paralisação. Comunico e acionei as Forças Federais de Segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Não vamos permitir que consumidores fiquem sem produtos. Não vamos permitir que hospitais fiquem sem os insumos para salvar vidas. Não vamos permitir, também, que crianças sejam prejudicadas pelo fechamento de escolas. Como não vamos permitir que produtores tenham o seu trabalho ainda mais afetado. Quem bloqueia estradas. Quem age de maneira radical está prejudicando a população e, saliento, será responsabilizado. Vamos garantir a livre circulação. Vamos garantir o abastecimento. O acordo está assinado e, cumpri-lo, naturalmente, é a melhor alternativa. Portanto, o governo espera e confia que cada caminhoneiro cumpra seu papel. O governo teve, como tem sempre, a coragem de dialogar. O governo, agora, terá a coragem de exercer sua autoridade em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado aos senhores e senhoras.